A Polícia Marítima apreendeu uma tonelada de axixto no Algarve depois de uma perseguição em alto mar. Durante a fuga, os suspeitos largaram 20 fardos de droga. Tudo aconteceu durante uma ação de patrulhamento da Polícia Marítima do Sul na madrugada de domingo, entre as 1h e as 3h da manhã. As autoridades detectaram em alto mar uma embarcação de alta velocidade bastante suspeita. A lancha da Polícia Marítima tentou a aproximação, mas os tripulantes da embarcação suspeita aceleraram, dando origem a uma perseguição policial. À medida que tentavam a fuga, iam largando fardos de droga pelo mar. Ao todo, os elementos da Polícia Marítima recolheram 20 fardos de droga, que prefaz um total de uma tonelada de axixto. O estupefaciente que foi entregue à Polícia Judiciária para incluir no processo de investigação, agora aberto, quanto aos suspeitos, estão em fuga.